Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do curso Como criar o seu site e ganhar dinheiro online Que bom ter você aqui, sério mesmo Vem cá, dá um bracinho aqui, tá? Vem cá Tô causando, meu nome é Alan e seja bem-vindo ao Pixel Tutoriais O canal criado para te ensinar a utilizar a tecnologia para ganhar dinheiro Quem quer? Na primeira aula do nosso curso, somente relembrando Nós falamos sobre como criar um site Nós falamos sobre por que criar um site Se é possível ou não ganhar dinheiro E quanto dinheiro você pode ganhar através do seu site, da criação dele E também eu falei para vocês um pouquinho sobre a escolha do seu domínio E confesso para você que a aula de hoje é uma das minhas favoritas Isso porque é uma aula bastante prática A gente vai colocar a mão na massa, vai criar juntos E é algo que eu particularmente gosto muito de fazer Eu aprendo muito melhor praticando, colocando a mão na massa Eu tenho certeza que você também vai gostar Hoje nós iremos criar uma loja virtual, um e-commerce Através do WordPress Que é uma das ferramentas mais populares para a criação de sites Mas vale lembrar que caso você queira criar um site De algum outro segmento, de algum outro nicho Pode ficar tranquilo Porque tudo que eu vou te ensinar aqui Dá para você aplicar em outros tipos de sites também Além disso, vale lembrar que eu vou utilizar nesse curso O domínio e a hospedagem da Hostinger Para montar o nosso site Que, na minha opinião, é uma das melhores opções Para você que deseja hospedar seu site de maneira rápida Segura e sem complicação Aqui na descrição eu vou deixar um link E se você utilizar o cupom PIXELTUTORIAIS Você ganha 7% de desconto Na compra do seu domínio e também da sua hospedagem E por falar em hospedagem Terminamos a aula passada Falando sobre a importância de você escolher um domínio Mas agora chegou a hora de falar dela Essa pessoa que é quase uma irmã Uma prima muito próxima do domínio Que é a hospedagem Sim, jovem gafanhoto O domínio e a hospedagem são coisas que caminham aí Lado a lado E para você que não sabe Falando de uma forma bastante didática A hospedagem é como se fosse um grande armário Que vai guardar todo o conteúdo do seu site Desde o design, os arquivos, as postagens, enfim Ou seja, qualquer site possui inúmeras informações Em forma de arquivo E todas essas informações precisam ser salvas em algum lugar, certo? E é aí que entra a hospedagem, meu caro Que tem o objetivo de funcionar como um grande banco de dados Para salvar as informações do seu site E existem inúmeros tipos de hospedagens diferentes Que variam conforme o tamanho do seu site E o número de visitas que ele recebe Nesse vídeo eu vou contratar a hospedagem da Hostinger Que na minha opinião é um dos melhores custo-benefício do mercado Com planos que variam de R$ 2,99 a R$ 35,99 por mês Então a primeira coisa que você precisa fazer É clicar no link da descrição Em seguida escolher o plano que melhor se enquadre com você Clicar em adicionar o carrinho E não se esqueça de utilizar o cupom de desconto Pixel Tutoriais Para economizar 7% na sua compra Agora que você finalmente já comprou o seu domínio E a sua hospedagem Tá na hora da gente colocar a mão na massa E criar o seu site através do WordPress Então agora eu vou pra tela E você me acompanha aí no passo a passo Se liga aí Agora sim, finalmente é a hora do show A hora de colocar a mão na massa E depois que você comprar o seu domínio E a sua hospedagem O primeiro passo é você acessar o seu cPanel O seu painel de controle Então acesse o site cPanel.hostinger.com.br Ele vai te redirecionar pra essa página E aí você vai inserir o seu login E assim é cadastrado Em seguida basta clicar em entrar Depois que você acessar o seu cPanel Clique aqui na barra superior E selecione a opção hospedagem E aqui em Premium Webio Hosting Basta clicar em configurar Aqui ele vai falar bem-vindo E vai fazer uma configuração inicial Basta clicar em começar agora Ele já tem aqui o domínio que eu comprei No meu caso o Pixel Tutoriais Vou selecionar E aqui você deve fazer o registro do seu domínio Agora eu vou selecionar aqui a opção Criar um novo site E ele já mostra pra você algumas opções bem legais Que você pode criar Então você pode vir aqui na opção do WordPress Que é o mais popular Você também pode vir aqui no WooCommerce Que é ideal pra você criar a sua loja online Se você quiser criar através do Joomla Ou outro Você também tem essa opção No meu caso Eu já vou selecionar aqui a opção WooCommerce Que é a mais fácil Mas você também poderia clicar na do WordPress Aqui ele vai pedir pra você criar uma conta E olha aqui que legal Você já tem alguns templates Que você pode pesquisar e utilizar também Tem pra diversos tipos e gostos diferentes, tá? Pra facilitar a nossa vida Eu já vou escolher aqui um template pré-definido Mas você poderia, por exemplo Escolher mais tarde Ou definir um outro template Ou até mesmo importar Eu vou utilizar o que tá aqui pronto Mas tem diversas opções que você pode explorar também Eu vou vir aqui então E você pode visualizar cada uma das opções Então, por exemplo Esse é o template de uma loja de roupa Canecas e produtos, enfim Então eu vou clicar aqui em selecionar e continuar Para continuar com esse template Agora, depois de tudo isso Basta clicar aqui em Finish Setup Para finalizar essa primeira etapa E olha só que legal Seu site já tá praticamente pronto Então se eu clicar aqui em ir para o site Ele já vai me dar aqui uma pré-visualização De tudo que tá acontecendo, tá? Mas vamos então prosseguir E personalizar esse site Você ainda aqui tem a opção De clicar no painel de controle do WordPress E aqui tem algumas configurações Que você pode fazer Pode instalar plugins, por exemplo Ou ainda clicar aqui no painel de controle Para gerenciar o seu site também Mas então vamos pro que interessa Que agora tá na hora de personalizar esse site, né? Aqui já temos somente o template Então eu vou clicar aqui em Manage WordPress Em seguida, clique aqui em Editar Site E aqui você já se encontra na dashboard padrão do WordPress É uma dashboard bastante conhecida Aqui você pode fazer as modificações do seu site, por exemplo E também adicionar posts, plugins, mídias, enfim Mas o que interessa pra gente É aqui nesse botão Customize Your Site Ou Change Your Theme Template Caso você queira mudar o template que vai utilizar Eu vou clicar aqui então em Customize E olha só que legal Essa é a área de customização do seu site Você pode modificar tudo que tá aqui presente no template Mudar as imagens, os textos, enfim E a gente vai fazer aqui algumas dessas opções E depois você pode explorar com mais calma em casa Então pra começo de conversa Clica aqui no Global E aqui, olha, tem várias opções Então vamos começar com a primeira Que é a Typography E aqui ele tem duas opções de tipografia Vou clicar na primeira E aqui basicamente é pra você escolher a fonte do seu site, tá? Então você tem aqui diversos tipos de fontes diferentes Então imagina que o seu site ou a sua marca tenha uma fonte específica Você tem algumas opções que você pode escolher aqui Eu vou deixar a opção padrão que tava já com o template Aqui também você consegue determinar o tamanho dessas fontes Aqui no tamanho, por exemplo, se você quiser um texto maior ou menor Ainda que nesta opção você pode definir se ele vai ser negrito, itálico Você tem algumas transformações de texto também Caso você queira, por exemplo, que todos os textos sejam em letra minúscula Em letra maiúscula Você também tem algumas opções relacionadas ao espaçamento Que você pode modificar Então é bem legal ver que é totalmente personalizável E aqui no Reins também Você pode selecionar e fazer algumas alterações Pra ficar mais rápido Eu vou deixar tudo aqui por padrão já com o template Mas você pode e deve explorar cada um deles com mais calma, tá? Como cada um vai ter um site Você consegue escolher o que melhor se adequa Para o seu perfil, pra sua marca, para o seu objetivo Beleza, agora vamos aqui no Colors E em Base Colors Essa é uma parte bastante importante Porque a cor do seu site Ela também vai definir E vai falar muito a respeito da sua marca A respeito do seu posicionamento Se você não sabe, por exemplo Ai Alan, tenho dificuldade pra escolher as cores Tem um site bem legal da Adobe que você pode acessar Que ele vai te dar uma palheta de cores Então vou acessar lá Então esse site aqui, que é o color.adobe.com Ele é um site bem legal Porque ele te ajuda a escolher uma palheta de cores ideal Então você pode pesquisar, inserir imagens E ele vai trazer aqui realmente Uma palheta de cores diferenciada pra você Olha que legal a quantidade de palheta de cores que você pode explorar E aqui ó, você basta copiar esses códigos e colar lá Então imagina que eu quero que o meu site Siga esta palheta aqui Então vou vir aqui, por exemplo, no cor do texto E aí você pode selecionar uma cor aqui Então vou colar E aí você pode fazer isso com cada parte Beleza, aqui também você pode selecionar uma imagem Ou uma cor pra ser o seu background Nesse caso eu não vou mudar E olha que legal Você também pode ir testando o seu site Pra ver quão responsivo ele tá Isso é muito importante pro dia de hoje Porque as pessoas vão usar E vão acessar a sua loja Através de diferentes plataformas Então é legal você estar atento a isso aqui também Beleza? Então já selecionei aqui a cor E aqui você tem a próxima opção Que é essa de container Que você também pode definir a posição de layouts Eu não vou mexer nisso aqui agora Porque tomaria bastante tempo Mas eu vou deixar tudo como default Que é o padrão Você tem aqui também a opção de botões Que você pode selecionar a cor Então se eu vier aqui ó Eu posso colocar uma cor Eu acho que eu vou seguir aquela mesma palheta Você pode selecionar uma borda Caso necessário também E também você pode selecionar aqui Algumas configurações referentes Ao texto do botão Na hora de selecionar aqui Beleza? Agora que você selecionou Olha como o site já tá ficando legal Agora que a gente já mexeu nessas primeiras partes Vamos continuar aqui Vamos sair do global E vir para o header O header Ele é esta parte de cima aqui do seu site Então você pode alterar cada coisinha aqui Então por exemplo Se eu vier em change logo Eu posso colocar aqui O logo do meu site Vou colocar o do pixel Então agora que eu selecionei Eu vou clicar aqui em skip cropping Porque eu não quero cortar o meu logo Quero deixar no tamanho original E olha só que legal Eu já troquei aqui o logo Do meu header Você pode selecionar o tamanho dele Se ele vai ser um pouquinho maior Se ele vai ser menor Tem essas opções Você também pode selecionar o ícone do seu site Já tenho aqui pronto É um ícone pequenininho Vou dar um skip cropping Esse ícone é aquele ícone que vai ficar aqui Está vendo? Aqui no topo Então é bem simples Olha que legal Você já consegue alterar isso aqui Você tem o título do seu site Que você pode modificar Então por exemplo Pixel Tutoriais Pixel Store Ou qualquer coisa desse tipo Aqui você pode colocar O título do seu site Pixel Store Esse título que vai ficar aqui em cima também E uma tagline caso necessário Então vou colocar aqui a melhor loja E eu posso selecionar Se eu vou mostrar ou não Esse título aqui Então ele vai ficar aqui nessa lateral Está vendo? Olha como é que está ficando Pixel Store A melhor loja Beleza Agora que eu já fiz essa parte Vamos voltar Vamos agora aqui para a segunda opção Primary Header Que também é essa opção primária Você pode modificar aqui Está vendo? A posição Então aqui no caso O logo estava embaixo Eu posso deixar o logo aqui do lado Você escolhe Da melhor forma que se adequar a você Você pode ver aqui o seu layout Também ele te permite modificar Eu vou novamente voltar Gostei dessa opção Vou vir aqui em Primary Menu Que é para você selecionar o menu Novamente eu vou deixar as opções como default Porque eu não quero mexer muito nisso aqui Mas você pode também fazer essa configuração de posicionamento De borda e tudo mais Vamos voltar novamente para cá Vamos agora no transparente header Que é para você ver Aqui você pode colocar algumas opções de cor por exemplo E também definir isso aqui Algumas dessas partes é legal você fazer e testar uma a uma Por isso que eu estou passando de forma mais rápida Porque são muito particulares Você tem que fazer um trabalho bastante minucioso aqui E não é esse o objetivo agora Beleza? Vamos agora para a terceira opção Que é essa daqui Chamada Breadcrumb E o legal é que quando você não sabe O que você pode fazer aqui Basta selecionar esse iconezinho de dúvida Está vendo? Então ele vai ter aqui Breadcrumb overview Então se você clicar Ele vai te redirecionar para uma página E vai te mostrar o que significa cada coisa De repente você é novo Você não está acostumado com esse linguajar de site Então ele vai te dar um artigo aqui E te mostrar o que significa cada etapa Então é bem legal para quem está aprendendo Eu não vou mexer nisso agora Vou deixar aqui padrãozinho também Agora tem uma parte legal Que é a parte referente ao blog Então você consegue fazer aqui modificações do seu blog E são muito importantes, tá? Essa parte porque você consegue adicionar bastante elementos Então se você for ter um blog por exemplo Você consegue personalizar aqui a posição Da estrutura do post Então por exemplo Eu vou ver aqui Então você consegue definir a posição Então primeiro vai ter a imagem principal Que é o banner no post do seu blog Depois o título e o metadado do blog E aqui no metadado você também consegue definir a ordem Então por exemplo Ah, eu quero aparecer a categoria primeiro Aí você deixa a categoria primeiro Ou eu quero aparecer os comentários E o autor do post E aí você faz Como aqui é um e-commerce Nem dá pra ver isso de uma forma tão concreta Mas deu pra entender mais ou menos Aqui você vai definir essas características, beleza? Você pode definir aqui também a fonte, né? Do post e dos textos E escolher aqui com mais calma Vou deixar aqui por padrão Pra gente poder prosseguir Aqui você também define a mesma coisa Só que pra um single post É a mesma lógica que eu já ensinei pra vocês Vamos dar continuidade Nós temos aqui o sidebar Que no meu caso eu não tenho nenhum sidebar Mas se eu quisesse colocar aqui Deixaria por exemplo um left E ele vai te dar aqui esta opção De sidebar Eu vou clicar em não Então novamente Se você quiser saber o que é cada coisa Você pode clicar aqui E ele mostra pra você num artigo O que seria esse sidebar E qual é a opção dele Eu vou deixar sem Porque fica melhor Prosseguindo Vamos agora para o footer Novamente ele vai mostrar aqui O layout pra você E você também pode definir algumas cores Então se você quisesse colocar um background Se você quisesse mudar aqui As cores do content Você também consegue adicionar Essa parte eu estou dando uma passadinha Mais rápida mesmo Mas eu sugiro que você dê uma pesquisada com calma Aqui ele tem as opções relacionadas ao e-commerce Olha que legal Você pode fazer aqui Diversas modificações na sua loja Então por exemplo Aqui tem o store notice Que você pode modificar o texto Então eu vou colocar aqui Bem-vindo à minha loja Isso é só um exemplo Então eu vou voltar pra cá Aqui você tem o catálogo de produtos Que ele vai mostrar E aqui no shop page display Você pode mostrar se você vai exibir os produtos Se você vai exibir as categorias Ou se você vai exibir os dois juntos Então você consegue fazer essa distinção Do que vai aparecer e o que não Então tá tudo aqui Você consegue vir e montar Depois você também pode definir aqui A estrutura do seu shopping Semelhante ao que eu fiz no blog Então se eu quero que o preço apareça primeiro Se eu quero que a avaliação apareça depois Se eu modificar aqui Então você consegue ver Que ele vai alterar essa ordem É bem simples É só clicar e arrastar Então fica aí esta opção Pra modificar o catálogo de produtos Você também pode ver aqui A opção do single product Se você quer desativar aqui O breadcrumb Que eu já tinha mostrado pra vocês Aqui no produto Aqui nas imagens de produto É importante Porque você pode selecionar A dimensão da foto de cada produto Então imagina que você tem produtos Que você tirou sempre a imagem No formato de Instagram 600x600 Você consegue aí Modificar eles também Beleza? Então é bem simplesinho Dando continuidade Você consegue modificar aqui O carrinho Que é o carrinho de compras A página de checkout também Então você pode colocar Algumas opções Referentes a isso E ele vai mostrar pra você aqui Cada uma dessas modificações Você pode determinar Se essas informações Vão ser obrigatórias ou não Se vai ser opcional Na hora da pessoa Preencher o formulário Aqui você pode colocar As políticas de privacidade Enfim Essas são mais burocracias Mas pra quem tem loja online Sabe do que eu tô falando Eu vou pular essa parte também E essas são as opções Referentes ao WooCommerce Você ainda pode configurar Aqui os menus Eu já tenho o meu Main Menu Que é esse que já vem Por padrão Mas você também pode Alterar, né? Se você quiser criar um novo menu Você tem essa opção Mas se eu clicar aqui Em Main Menu Eu posso vir aqui E alterar esse menu Então por exemplo Quero que o meu site Esteja em português Então eu vou colocar Produtos Você pode traduzir E colocar Algumas coisas diferentes aqui Então se eu quiser Por exemplo O contato Você vai traduzindo Cada uma dessas páginas aqui E o mais legal também É que você consegue Alterar a ordem, tá? Se você vai criar Um submenu Ou um menu completo Por exemplo Então imagina que o contato Vai estar dentro da aba Sobre Eu cliquei e arrastei E agora se eu selecionar O sobre Vai ter o contato Você vê que é muito Muito, muito simples Criar um site E reorganizar ele, tá? Eu tô praticamente Fazendo diversas alterações Sem ter nenhum conhecimento De design Apenas utilizando um template E o segredo também É você escolher um belo template Tem muitas opções Eu escolhi esse que era o mais simples E aqui na parte de widgets Você pode baixar também Novos widgets Baixar plugins Para a sua página Por último aqui Temos a homepage settings Que eu também não vou mexer Eu posso definir aqui Qual vai ser a minha home No caso eu vou deixar A página home Que é padrão E também se você souber programar Você pode colocar aqui Elementos de CSS Mas isso não vem ao caso agora Então beleza Esse é o nosso site Você pode navegar E fazer modificações Mas eu vou deixar aqui Por enquanto Esta opção E vou clicar aqui em publish Que é pra salvar E agora que a gente já definiu Alguns elementos importantes Do site Você também pode modificar Os elementos de texto Por exemplo Então se eu clicar aqui Em edit your front page Eu já vou vir aqui Para o editor do WordPress Então você pode clicar aqui Em edit with Elementor E pra essa aula Não ficar muito longa Eu vou editar somente aqui Um pouquinho da página inicial E depois na sua casa Você pode editar página por página E modificar tudo Você vê que ele é bem simples Você pode vir clicando aqui Selecionando o que você deseja Modificar Fazer upload de imagens Então tipo Se eu clicar aqui Eu posso modificar Eu vou vir aqui E posso vir editando os textos E aí você pode modificar Até o ícone do botão Ele é muito, muito personalizado E você pode também Modificar a imagem E aí aos pouquinhos Você vai customizando Cada opção Para não ficar muito longo Esse vídeo Eu vou fazer essa parte Mais rápida Mas eu acho que já deu Para entender Tudo que eu estou fazendo aqui É clicar nos elementos E alterar Se eu quisesse clicar aqui Nesse X Eu poderia deletar Esta opção E também adicionar Novas opções aqui Ele tem muita, muita, muita coisa Que você pode adicionar Em cada página Então você pode Por exemplo Colocar aqui Um elemento de votação E ele vai aparecer E você consegue Customizando de forma modular Tem muita, muita coisa mesmo Eu não conseguiria passar Tudo isso em apenas um vídeo Mas vale a pena Você utilizar essas opções Para modificar Cada coisa que você deseja Então tem muita opção Basta ir seguindo E eu tenho certeza Que você vai gostar muito Faça isso com paciência Com calma Afinal é a sua loja É o seu site Então esta é a página Depois que você modificar Basta clicar aqui em update E se você quiser modificar Outras páginas Você pode vir aqui Na aba de pages Tem a opção all pages E aí você consegue ver Todas as páginas disponíveis Do seu site Pode até adicionar Ou remover E aí você pode editar Cada uma delas Com bastante calma Com bastante cuidado Mas eu acho que já deu Para você pegar aqui Mais ou menos Nessa aula Como que você vai fazer Como você vai modificar E como que é fácil Criar o seu site E ainda vale Como uma dica premium De hoje Você utilizar o Amplash Como um site Para salvar fotos Para o seu site Você viu que tem um catálogo Às vezes você está começando Ou quer colocar alguma imagem O Amplash Ele é um site Com um banco De diversas imagens gratuitas E com uma ótima qualidade Então fica aí a opção Para você procurar E baixar gratuitamente No seu site Beleza? Bem, eu acho que já deu Para eu cobrir aqui Praticamente todo o processo De criação de um site E edição de páginas Claro que tudo isso Que você vai fazer Vai demandar muito mais tempo E você precisa Realmente fazer isso Com bastante cuidado Com bastante atenção Afinal é do seu site Da sua loja Que a gente está falando Eu fiz aqui De uma forma mais rápida Para poder abranger E mostrar para você O máximo de coisas possíveis Mas aí na sua casa Você explora realmente Cada detalhe Dá uma pesquisada Em tutoriais também E se tiver dúvida Fique à vontade Para me procurar Beleza? Fico feliz que você tenha Me acompanhado até aqui então Então beleza Você viu como é fácil Como é simples E como é rápido Criar e customizar o seu site E aí? Curtiu a aula de hoje? Se você curtiu Já deixa aí o seu gostei E eu tenho certeza Que foi muito legal Aprender praticando Eu tenho certeza que foi Pode falar para mim aí Deixa no comentário Eu sei que você gostou E é agora meu caro Minha cara Que começa a parte divertida Onde você vai realmente Ganhar dinheiro Porque nas próximas aulas Eu vou contar para você Formas de monetizar o seu site E ganhar dinheiro Através de venda Publicidade E muito mais Então fica ligado Caso você não seja inscrito no canal Clica no botão para se inscrever Ou também acompanha aqui A nossa playlist Que eu vou deixar na descrição Você pode salvar ela aí E assistir mais tarde Beleza? Então espero te ver Na próxima aula Terceira aula do nosso curso Onde eu vou falar sobre Como ganhar dinheiro Através do seu site E da criação de sites também Então eu fico feliz Que tenha me assistido até aqui Um forte abraço E até mais Falou!